Música O Partido Social Democrático, presidido pelo vice-governador Robson Faria, e o Partido dos Trabalhadores, que tem como principal líder a deputada federal Fátima Bezerra, praticamente já selaram. Estarão juntos, caminharão unidos no pleito deste ano no Rio Grande do Norte. Robson Faria, candidato a governador. Fátima Bezerra, candidata a senadora da República. São dois partidos que estão jogando alto, que estão literalmente ousando. Robson Faria, ele se lançou pré-candidato ao executivo estadual há quase quatro anos. Vem buscando uma penetração no interior do Rio Grande do Norte, vem tentando conquistar eleitorado, aumentar o seu potencial de voto. Já Fátima Bezerra é a principal líder do PT no Estado do Potiguar. Deputada federal, com um grande colégio eleitoral, parte agora para o que nós poderíamos dizer, trocar uma eleição quase certa, que seria a reeleição para a deputada federal, para uma eleição duríssima, que é o Senado, onde ela irá duelar com a vice-prefeita de Natal, Vilma de Faria. No encontro de ontem, entre PT e PSD, os dois praticamente selaram e partiram, ou começam agora uma nova fase. A fase de oficializar essa união e observar a repercussão dela junto a quem mais interessa, o eleitor. Robson Faria candidato a governador, Fátima Bezerra candidata ao Senado. E o vice, de onde virá? Bom, a composição dessa chapa ainda tem espaços abertos, como o candidato a vice, como os suplentes de senador. Esses espaços certamente serão oferecidos aos partidos que virão somar nesta aliança PSD-PT. Porque embora o PSD seja um partido de envergadura, embora o PT seja um partido que tem um colégio eleitoral muito forte no Rio Grande do Norte, uma militância aguerrida em um partido que tem como principal credencial o fato de ser a legenda da presidente Dilma Rousseff, mesmo com todos esses adereços, PSD e PT não poderão ir para as urnas apenas os dois. buscarão novas legendas. E no foco agora, PCdoB, PDT de Carlos Eduardo, enfim. O fato de selarem a aliança na manhã, tarde de segunda-feira, apenas deflagra uma nova fase. A eleição está apenas começando.